Olá, muito bem. J.R.R. Tolkien, nascido no final do século XIX, africano, e depois se torna um dos escritores de língua inglesa mais marcantes da vida, da narrativa fabulosa, da narrativa fantasiosa, que se tem notícia nessas últimas décadas. Estamos falando de O Senhor dos Anéis saindo exatamente na metade do século XX e que acaba influenciando outras narrativas, principalmente pela mistura daquilo que seria ritualístico, misterioso, próprio da energia orgânica do ser humano. Enfim, para se ter uma ideia, veja que a construção de O Senhor dos Anéis também passa pela construção de uma língua própria, vamos falar sobre isso, vamos ouvir sobre isso mais adiante. Mas o que chama atenção, principalmente de quem assistiu a trilogia O Senhor dos Anéis, entre o final do século XX e o começo do XXI, vai reparar que existe uma certa ambientação medieval, com roupas de pano com cores neutras, a absoluta ausência de saneamento básico, castelos, e principalmente seres fabulosos, dragões e elfos e árvores que andam. E essa tradição nórdica da Europa, nórdica mítica, vai acabar influenciando, vai acabar influenciando, por exemplo, Guerra nas Estrelas, cujo cenário é bem parecido. Isso acontece também com Harry Potter, seus vários livros e vários filmes, também com um apelo em relação à magia, não necessariamente o cenário, mas a magia e aquilo que é místico e fabuloso. Bom que se diga que entre Guerra nas Estrelas, Harry Potter, é melhor ficar com Tolkien mesmo. Vamos ouvir o que tem a dizer, vamos ouvir e ver o professor Henrique Subi sobre O Senhor dos Anéis. Fala Henrique! Fala, carneiro! Vamos bater um papo sobre, de boa, o melhor livro de fantasia que já se fez até hoje. Senhor dos Anéis, John Ronald Ruel Tolkien, J.R.R. Tolkien, famosíssimo mais aqui no Brasil nos anos 2000, depois da sua trilogia ser adaptada ao cinema. O Senhor dos Anéis é uma obra de ficção fantasiosa, três livros, lançados como três livros, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Na verdade, Tolkien o previu, o escreveu como seis livros, mas por questões editoriais lhe foi recomendado reunir em três. Então, dentro de cada livro você vê que ele está separado em livro um, livro dois, apenas A Sociedade do Anel, em livro três e quatro, As Duas Torres, e o cinco e seis, O Retorno do Rei. E o livro nasce de um pedido da editora para uma continuação de uma obra muito singela que se chama O Hobbit. O Hobbit, que também virou adaptação para o cinema em três filmes, é uma criação que Tolkien fez para contar aos seus filhos. Era um apaixonado por linguística, um apaixonado por literatura, bacharel em letras na Inglaterra, e inventou essa história para contar aos filhos, transformou-a em livro e foi um grande sucesso na Inglaterra. A editora pede uma continuação, no que ele se mostra reticente de início, não acha que caberia uma continuação, ele diz ao editor que a obra não foi pensada para uma continuação, mas ok, ele gostava muito de escrever, ver a sua vida nunca fora muito confortável financeiramente, e então ele cede a esse pedido. E começa a desenvolver a história que originalmente se chamou O Senhor do Anel, por conta do Um Anel, que é o anel mais importante da história, que imagino que todo mundo já conhece, espero não estar aqui dando spoiler, e depois vai para o plural do Senhor dos Anéis face aos demais anéis, que também tem o seu papel nessa fantasia, nessa história épica, que fala muito da amizade, da importância da amizade entre Frodo e Sam, que eu arrisco dizer que o verdadeiro herói nessa história é o Samwise Gamgee, o fiel escudeiro do Frodo. Fala do perdão, da importância do perdão, demonstrando a importância da criatura Golun ao fim da história, e no momento em que Frodo diz que seu tio Bilbo, ainda na história do Hobbit, poderia tê-lo matado, e Gandalf, o mago, retruca dizendo que todos temos a nossa importância e podemos realizar coisas inacreditáveis e úteis, faz pensar aí um pouco na importância da vida, enfim, questões de direito penal, enfim, esse papo vai longe, certo? E, por fim, acho que é importante a gente destacar, além, claro, da importância da obra, para alguns teóricos, ela inaugura a ficção de fantasia no século XX, longe disso, Tolkien não foi o primeiro a fazê-lo, mas, sem dúvida alguma, foi o que fez com maior peso a língua que ele desenvolveu, uma das muitas línguas que ele desenvolveu para escrever O Senhor dos Anéis, a língua élfica, que nós vimos, inclusive, nos filmes, sendo falada pelos personagens, ela tem estrutura gramatical, ela tem estrutura sintática, ela pode ser aprendida, e ele chega a dizer até que ele criou uma língua e depois criou um mundo em volta dela, para poder usar, de tão apaixonado que ele era pela filologia e pela linguística. E, dentro disso, é sempre fundamental a gente destacar, não é, quem... Se o cara é importante, ainda mais britânico, quem ele leu? Bom, sem dúvida alguma, só uma grande influência de Shakespeare é que pode ser vista, inclusive nas obras, numa passagem que eu particularmente gosto muito, fica bem claro como Tolkien e Shakespeare conversam. Shakespeare, uma de suas obras mais famosas, Macbeth, fala do avanço da floresta sobre o castelo, numa profecia. Dá uma ouvidinha aí, vamos ver como é que é esse trecho. No interior do castelo está Macbeth reunido com dois soldados, ao que entra um mensageiro, que diz, Meu gracioso senhor, desejara dizer-vos o que penso ter visto, mas não sei como expressar-me. Muito bem, pois falai, caro senhor. Narra o mensageiro. Quando estava de guarda na colina, olhei naturalmente para Birnam, tendo-me parecido que a floresta começava a mover-se. Macbeth grita, Mentiroso lacaio! Que em mim caia a vossa cólera, senhor, se não for mesmo assim, pois a distância de três milhas podeis vê-la avançando. Uma floresta em movimento. É isso. Se estiveres mentindo, no mais próximo galho serás dependurado vivo, até que a fome venha a ressecar-te. Se a verdade falaste, não me importa que comigo procedas de igual modo. De coragem revisto-me e começo a suspeitar do equívoco do demo que mente sobre a capa da verdade. Abre aspas. Nada temas, até que a Dunzineine chegue à mata de Birnam. E ora acontece que uma floresta venha a Dunzineine. As armas logo, as armas. Então, e no segundo livro, As Duas Torres, acontece a marcha dos entes, que são criaturas enormes, árvores enormes, humanoides, para derrotar o mago branco Saruman. A floresta marcha para a torre. Vamos ver? Descemos da última cordilheira entrando em Nancurunir, depois do cair da noite. Foi neste momento que senti pela primeira vez que a própria floresta caminhava atrás de nós. Pensei que estava tendo um sonho de ente, mas Pippin também tinha notado. Estávamos os dois com medo, mas só depois descobrimos mais sobre o que estava acontecendo. E aí continua Pippin, E aí, no início da noite nós descemos uma longa ravina para dentro da extremidade mais alta do vale do mago. A lua não apareceu atrás das nuvens e não muito depois da meia-noite havia uma floresta alta em toda a volta da encosta norte de Isengard. Não se via sinal de inimigos ou de qualquer desafio. Havia uma luz brilhando numa alta janela na torre. E isso era tudo. Perceberam, galera, como a influência é direta? Direta. E essa influência vai também, não só vendido do passado para a obra de Tolkien, mas também Tolkien deixa suas referências, destila suas referências para as obras vindouras. Afinal, não preciso nem ir muito longe. Uma outra conversa a gente aprofunda isso. Mas apegue-se apenas à estrutura da história e aos títulos. Compare O Senhor dos Anéis com a saga, a primeira trilogia, a trilogia original de Guerra nas Estrelas, Star Wars, de George Lucas. Ele mesmo, um fã, confesso, do Senhor dos Anéis. Primeiro, o título. As últimas obras das duas trilogias, Tolkien, O Retorno do Rei, na Guerra nas Estrelas, O Retorno do Jedi. Não é à toa. É um momento em que um personagem muito importante da história retorna de um sumiço, ok? E dá lá as reviravoltas no enredo. Além disso, você tem, nas duas obras, uma linha mestra, uma história comum. as coisas começam indo bem, terminam com algum sucesso, no meio, a segunda obra é complicado, o mal parece que vai vencer para depois isso tudo dar certo e chegarmos a um final feliz, no final da terceira. A George Lucas confessa que o Senhor dos Anéis foi uma inspiração muito grande para a sua obra, tá bom? Galera, falar de Tolkien dar margem para muitos vídeos, tá bom? Na próxima vez, a gente conversa um pouquinho sobre as obras dele, conforme o pessoal curtir e colocar aí nos comentários, beleza? Abraço, pessoal. Até mais. Não deixe de curtir nossa página. Obrigado. Tchau. Tchau.